E lá vem ele, Jack021Oficial, diretamente no YouTube. E aí, galera, beleza? Como que cês tão? Seus blocos da cabeça, cês tão de boa. Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou sair aqui, mano, na caça das interesseiras. Isso mesmo, rapaziada. Hoje é dia de eu sair na caça, as interesseiras, com a minha XJ6. Mano, essa XJ6 aqui, ela é rainha das interesseiras aqui no canal, né? Tipo, acho que não teve moto, carro que bateu de frente com a XJ até hoje. E nesse vídeo aqui, eu quero sair com a XJ6, eu vou levar um capacete junto comigo. E vamos ver se a gente encontra alguma mulher na rua pra gente abordar. Mano, tomara que dê certo, até porque é sempre bom a gente conseguir algum contatinho novo. Ô, Jack, cê tá aí tomando água da piscina, mano? Mano, na ponte, cê tá de brincadeira comigo, cachorro? Cê tá me tirando? Não é possível. Ele não é normal não, viu? Esse cachorro não é normal. Em qualquer hora, eu tenho que fazer um teste também com ele, pra ver se ele pega a mulher interesseira. Porque eu vou te falar, o Jackzinho, mano, rouba a cena nos lugares que ele vai. E agora a gente tá indo lá, e eu quero dar um recado pra você aí que gosta muito de uma XJ6. Logo, logo, eu vou sortear uma, igual a minha, lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, já não perde tempo. Vai no meu Instagram agora, que é esse aqui que tá aparecendo. E me segue lá, porque logo, logo vai rolar um sorteio e você pode ganhar uma XJ6 igual a minha, de graça. Basta você comentar na foto e seguir o pessoal que a página oficial do sorteio da XJ6 vai tá seguindo. E você já vai tá participando e pode ganhar essa moto aqui de graça, mano. Então, tipo, vai no meu Insta agora. O único detalhe é que não vai ser a minha. Vou comprar outra XJ6 pra presentear um de vocês aí. Eu tô muito feliz em poder proporcionar um negócio desse pra vocês que me seguem. Eu nunca imaginei na vida que eu ia conseguir dar de presente pra vocês que me seguem uma XJ6. Vocês não têm ideia disso, eu nunca imaginei. Então, tô muito animado com isso. E agora, mano, vamos sair daqui, vamos causar, vamos tentar encontrar alguma interesseira na rua. E lembrando que tá saindo vídeo aqui meio-dia, quatro da tarde e oito da noite. Então, deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo, beleza? Bom, vamos pegar aqui a braba? Vamos pegar a braba, vamos dar aquela ligada nela, né? Olha lá, ligou as luzes do painel da NASA, joguei logo uma neutra, botãozinho da partida, ok. E aí, uma esquentada nela e partiu a caça das interesseiras de XJ6. Bora lá! Será que nós vamos encontrar algo, rapazinho? Será que nós vamos encontrar algo? Nossa! XJ6 na berra, né, mano? Cê é louco! Então, por isso mesmo que nós estamos indo na caça com ela. Eu vou te falar, CB1000 é bonita, é mais cara, é mais nova. Mas igual a XJ6 não tem igual, velho. E é por isso que nós estamos indo na caça de XJ6, né, mano? De XJ6. XJ6 é raiz. Como eu falei, acho que não teve nenhuma moto pra bater a XJ6. No requisito de caça, as interesseiras, até hoje, eu acho que nem uma moto, nem um carro, nem um Corvette, eu acho que caçou mais que a XJ6. Então, ó, tô confiante aqui, rapaziada. Tô confiante no XJão. Vamos passar nesse lago que deve estar cheio de gente, cheio de mulher caminhando. Tomara, né? Tomara. Tomara mesmo. Vamos ver, mano. Vamos ver, ó. Vamos descer aqui já. Pra gente já ficar de olho e começar a dar aquela olhada. Vamos descer aqui pra nós ver como que tá aqui desse lado, tá ligado? Vamos ver aqui, vamos ver, tá ligado? Sei que nós temos que dar uma passeada pra fazer essa caça. Temos que dar uma passeada pra ir na caça, né, mano? Ai, eu tô te falando, meus amigos. Tô te falando, ó, tá ligado? Tô falando, ó. Ó. O bagulho é doido, mano. As minas da bike ali já ficam meio assim. Vou fazer o seguinte. Vamos por aqui. Vamos dar uma volta aqui no lago. Pra nós ver toda a movimentação aqui no lago. Vamos dando uma volta, sabe? Eu sei que, mano, ó. Tem bastante gente. E tomara que nós ache aqui um golpe pra aplicar, né? Será que nós vamos conseguir aplicar o golpe? De encontrar uma mina que supostamente seja interesseira? Vamos tentar, né, mano? Pra tentar, não paga nada, entendeu? A única coisa que gasta é a gasolina. Então tá tranquilo, né? Vamos de leve no ronco. Porque tem um trânsito ali. Vamos tomar multa, né? Vamos. E até porque nossa meta aqui é caçar interesseiro. E não multa hoje. Caçar interesseiro. O que que é isso, mano? Esse lago tá... Ai, já pensou de jet ski aqui agora, mano? Isso que eu tava falando pra vocês. Que eu tava querendo comprar um jet ski, né? Que era justamente pra nós fazer alguns vídeos aí de jet, mano. Ia ser bem legal fazer uns vídeos de jet ski aqui no canal. Ia ser bem legal fazer uns vídeos de jet ski aqui no canal. Fazer o seguinte. Vamos entrar aqui, ó. Aí, ó. Aí o lago aí. Toma. Vamos à caça, meus amigos. Vamos à caça. Deixa o likeão aí. Né? Motovlog. Todo dia no canal. Motovlog sai às quatro. Então, se você que é fã de moto, é uma moto, às quatro. Né? Às quatro horas aí. Tem motovlog no canal. Beleza? Mandaram um salve ali. Tamo junto. E... Mano, todo dia é quatro horas, velho. Quatro horas tá tendo. Fica ligado aí. Meio dia, quatro e oito, mano. Todo dia tem um vídeo. Todo dia, filho. Todo dia tem três vídeos agora. Três vídeos. Vamos na caça, mano. Será? Será que nem vai encontrar, hein, mano? Será que nem vai encontrar alguma coisa? Tá meio tranquilo por enquanto. Mas eu sinto que o clima aqui vai esquentar. Eu sinto que o clima vai esquentar já, já, mano. Porque tá movimentado o negócio, ó. Caraca, as minas da bicicletinha ali, ó. Já tão aqui. As bicicletinhas já tão aqui, já, velho. Já deram a volta, já. Vamos, Xijotão. Vamos à caça, Xijotão. Vamos na caça, pô. Vamos na caça. Vamos na caça. Poxa, mas aí tá complicado, hein. Dois homens me cumprimentou até agora, mano. Nada contra quem me cumprimenta, mano. Tá caçando as interesseiras. Eu só quero um joinha de uma menina. Um sinalzinho. Aquele sinalzinho, tá ligado? Aquele sinalzinho. Então. Aquele sinalzinho eu vou te falar, hein, mano. Ia fazer uma diferença. Vai, Xijotão. Vamos caçar, Xijotão. Vixe, casal. Casal é treta. Vamos na caça. Opa, olha aí, ó. Olha aí, rapaziada. Eu falo pra vocês, mano. Mas tá ali no cantinho ali. Tá complicado pra parar. Alguém já bateu aqui de carro. Deve ter feito um regaço, hein. Deve ter feito um regaço. Nossa, onde que nós vai aqui, mano? Onde nós vai dar o tiro certeiro aqui? Será que nós conseguimos dar um tiro certeiro aqui? Vai ter que ir tentando. Não faço ideia, mano. Tem dois menininhos ali do outro lado. Vocês estão conseguindo ver? Vai estar bem no meio da rua. Complica pra eu me parar, hein. Complica. Complica. Oi! Ô, louco! Empaixonei também, hein, mano. Essa caça aqui tá interessante ver o movimento, hein. Onde que nós para, moleque? Nós temos que achar uma mina pra nós parar, né, mano? Senão essa caça aqui não vai ter dado muito certo. Acho que a gente vai conseguir, hein, rapaziada. Eu tô confiante que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Tá meio movimentadinha aqui. Acredito que amanhã fica mais movimentada do que já tá hoje aqui. E, mano, andando na moralzinha aqui, né? Só vê os olhar que a XJ6 causa, mano. Só vai vendo os olhar, tá ligado? É a caça, moleque. Tamo na caça. Vamos à caça. Vamos à caça. Quem não caça, não fisga peixe. Que é a verdade que quem fisga peixe pesca, né? Então tá, né, mano? Vamos tentando. No rolê de XJ, tá um solcano. Causando, né? Daquele jeito. Minha cidade é bonita, hein, velho? Eu gosto da minha cidade, hein? Olha, climinha fresca que tá aqui. A coisa mais gostosa do mundo. Novidade pra vocês? R8 tá vindo. R8 tá ficando pronto, rapaziada. Yes! De verdade mesmo. Não tá esperando a tal peça que faltava. Olha aí, eu tô falando, meus amigos. Essa caça aqui tá... Poxa. Você é doido, mano. O problema é que o pessoal tá ali, mano. E tá um trânsito. Tem vários carros atrás de mim, viatura. Se eu parar aqui, vai dar ruim, mano. Caraca, mano. Mas agora que era a hora do R8, então, tá encostado ali, ó. Tô falando, ó. Os caras tá com pressa, tão acelerando. Se eu parar aqui, eu tô ferrado. Não dá pra parar, mano. Ô, louco, mano. Deixa eu não é caçar os enderecer aí, pô. Pessoal aí, faz maior função no trânsito aqui. Passa na moralzinha ali. Igual aqueles carros ali, ó. Na moralzinha, entendeu? E aí? Vamos na caça, hein, mano. O negócio tá movimentadinho aqui. Vamos na caça, vamos caçando. É. Importante aqui que a gente tá registrando tudo essa caça aqui. Sei que, mano, já demos uma volta inteira no lago aqui. Encontramos duas meninas, mas... Tava tudo lá pro lado de dentro do lago. Tava mais difícil. Então, tipo, o certo é encontrar por aqui, tá ligado? Eu não consigo encontrar nenhuma, mano. Então, vou fazer o seguinte. Se vocês querem que eu caça de novo, volto à caça, deixa aí nos comentários. Comenta aí pra mim que eu vou estar de olho em todos os comentários. Se inscreve aqui no canal. Tá saindo vídeo aí meio-dia, quatro da tarde, oito da noite, todos os dias. Então, fica ligado aqui no canal, beleza? Bom, passa aí. Você é louco. Eu já fiquei apaixonado de novo. É o jeito que olha, mano. Deus do céu, mano. Eu até me empolgo. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa caça. Quer rolê noturno? Logo, logo. Vai ter vários aí no canal. Beleza? Bom, o cara deu sinal pra mim como se eu estivesse com pressa, mano. Não tô com pressa, tiozão. Não tô com pressa, tá ligado? Não estou com pressa. Bom, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!